Eu acho que você é meu presente Ei, tá querendo montar aquele timasso pra bater naquele seu amigo que é seu freguês? Mas não tem coins, seus problemas acabaram galera Chegou o rei das coins, Antônio Colela, rapidez e preço justo Esse é o cara das coins galera, você vai chamar ele aí no whatsapp Aqui na descrição do vídeo tá lá o whatsapp dele, ele tem coins pra Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 e PC Chama ele lá galera e fala que você veio aqui do canal do Drico Gamer galera Chama ele lá, tem as opções de pagamento, vê qual que é a melhor pra você Falando que você veio do canal do Drico Gamer, você vai ganhar 10 mil coins a mais na sua compra Se você quer coins, então é com Antônio Colela, o rei das coins E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo aqui da nossa série Gols dos inscritos galera, na nossa quinta semana Lembrando que se você também quer mandar o seu golaço, você diz que é fera, que é o bichão mesmo Então mande o gol aí, tem um link na descrição da nossa página no Facebook Curte a nossa página lá, me chama lá pra trocar ideia, manda o link do seu gol Eu vou trazer aqui e vou mostrar pra vocês os golaços como desses feras que eu vou mostrar pra você agora Vamos lá, vamos ficar de golaço galera, é nóis Deixa seu like aí, se você é novo, se inscreva no canal Tamo junto Na nossa quinta posição, Leonardo Pereira Ele posicionou ali o Carlitos Tevez pra bater essa bola aí, 35 metros Meu pai amado, velho Bateu na trave e entrou um golaço do Leonardo Pereira Parabéns Leonardo, você fica com a quinta posição Olha lá o posicionamento, velho Lá vem o Tevez e encheu o pé Tá lá a rede galera, golaço do Tevez Na nossa quarta posição ali, o Denner Arnhold galera Ele colocou ali o Gerrard Mais uma falta, bateu o Gerrard Meu pai amado, velho Essa foi mais de longe que a nossa quinta posição ali, mano E mandou um calme down, velho Mandou um sossega leão ali, velho Que não dava pro goleiro, mano Olha só essa pancada do Denner, mano Caraca garotinho, olha lá, velho Olha a curva que a bola pegou, mano Sem dúvida um golaço, Denner Parabéns, mano Na terceira posição, o Julio Piton Ele já aprontou por aqui, hein galera Vamos ver o que ele aprontou dessa vez Olha o Iniesta De bicicleta, velho Meu pai, mano Isso é louco Ele já aprontou um de bike aqui Apareceu mais uma vez Agora na terceira posição Veja o cruzamento O Iniesta pega sem chance para o goleiro Um golaço do Iniesta Julio Piton Na nossa segunda posição Olha o lançamento pro Ronaldo Vamos ver o que ele apronta ali É o Thiago Belo na segunda posição Olha lá, chamou pra dançar Já passou Meu pai, passou Bateu colocado É rede Que golaço ali, mano Mandando um calm down O Thiago Belo Veja mais uma vez o lançamento Ele puxou ali com o Ronaldo Veja a marcação Já fica toda louca ali O Ronaldo chamou pra cá Chamou pra lá Botou no meio Deu um drible Chamou o goleiro pra dançar E mandou sem chance, velho Que golaço Na nossa primeira posição É o gol campeão Fernando Zal, velho Parabéns aí Aniversário dele também Parabéns, Fernando Ele me falou Olha lá o que ele vem aprontando com o Neymar Já passou por um Olha lá, que ousado, velho Passou com o Neymar no meio dos dois Mais um drible Chamou Mais um drible E o Neymar embaixo das pernas do goleirão, velho Veja de novo aí, galera Ele lança pro Neymar Vem correndo ali na ponta esquerda Já trouxe pra dentro Mais uma vez Voltou pra ponta Esse foi o segundo drible Aí ele parou Deu um pulinho Terceiro drible Passou no meio dos quatro Quarto drible Quinto drible E ele só deu um totózinho Embaixo das pernas do goleiro Galera, esse merece O selo Drico Gamer Dos gols dos inscritos Parabéns a todos vocês Que participaram desse vídeo aí Deixe o seu like O seu joinha E é muito importante isso Pra ajudar no crescimento do canal Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito O Drico vai ficando por aqui Forte abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho